Oi, meu nome é Gabriel, Gabriel também se foi a E, eu sou o L. Agora eu tenho o vídeo de hoje, Zé Alphabet, só só, só, só. Que é o L. É o L, é a letra E, que também é o L. Se tem alguma coisa que eu quero, é uma letra mais, ou talvez, um mudo. A letra M, o que significa que a letra M é a letra mudo? O que significa que a letra M é mais mudo? A letra M, o que é o L, e o L, e a letra M, o L, e o L, e a letra M, o L, e a letra L. G, a letra G, se chama a letra G, excelente, G é a letra que propõe essa linda letra boa, então pode, vamos colocar o G, 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 G M e M Todo mundo são bons E M É o M Também são por dos seeds São iguais Tudo iguais Todo mundo E a gente vai para Daver que você não tem Agora é a vista Que todo mundo gosta Todo mundo ama Eu tô dentro De uma caixa Eu tô dentro De uma caixa Ele é duro Mas vale a pena Então vamos Então vamos Para Valeu Falou tchau 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 Tchau